Olá, estamos aqui novamente no nosso canal Educação, História e Política para uma nova conversa sobre as nossas gavetas da memória. Eu sou Jorge Carvalho e estou aqui para contar mais uma das nossas histórias em forma de crônica, uma crônica que eu denominei de antes da Era do Gelo. Era um ambiente no qual me impressionava o cheiro de suor, o cheiro do povo, o cheiro de quem trabalha. A essência agressiva que a gente sentia da brilhantina glostora, a brilhantina que fixava e dava brilho aos cabelos masculinos cortados na barbearia do Alcides, que era uma barbearia localizada no mesmo corredor em que Petrina negociava. Sentia o cheiro da boa English lavender, que é a lavanda inglesa, anunciando a presença de um freguês mais abastado que havia acabado de chegar na porta. Era entre esses ruídos os mais variados. Ouvia o ranger das rodas dos carrinhos de mão carregados de mercadoria. O som dos pregoeiros vendiam, como diziam as pessoas na época, de um tudo. Os ambulantes passavam anunciando nanoscada, nanoscada o que era? A noz moscada, uma especiaria com alto valor agregado. E também me impressionava com as mulheres sentadas diante dos balaios, na entrada do mercado Tales Ferrais, apregoando. Sarolho, pé de moleque, macasado, beijo molhado e maçapuba. O mesmo sarolho e também o mal casado, reconhecido pelos dicionários que no linguajar popular eram sarolho e macasado. Dava meio-dia. A gente ouvia o som estridente de uma sirene que anunciava que o mercado iria fechar suas portas. Nos dias de sábado, justamente o dia que eu acompanhava a minha avó no expediente da sua barraca de roupas rústicas na feira, no mercado de Aracaju, era o dia que o mercado fechava mais cedo, o dia que eu ia. A partir das 13 horas, os homens da limpeza ocupavam o local para fazer o trabalho deles. Tudo deveria estar fechado naquele momento. As portas da loja de Dona Petrina eram cerradas ao meio-dia, pontualmente, uma hora antes do fim das atividades do mercado. Já estava à nossa espera, quando ela fechava as portas da loja, o senhor Afonso e Adalberto. Afonso era um homem que deveria ter aí entre 40 e 50 anos de idade. Era um negro, a pele marcada pela inclemência do sol, a musculatura de trabalhador braçal, acostumado a carregar peso. Adalberto era um adolescente sarará, meio esquálido, a pele alva e pálida, estampando as marcas da pobreza que o fizeram precocemente ingressar no mundo do trabalho. Um enorme balaio de cipó de vime e uma grande rodilha que serviria de amortecedor entre o peso do balaio e o seu couro cabeludo eram as ferramentas de trabalho de Afonso. Adalberto operava uma galiota de madeira, um carrinho de mão rústico, que aqui no Nordeste as pessoas costumam chamar de galiota. As primeiras compras que a minha avó fazia, depois que fechava a loja dela, aquele barraco, eram as compras de carne. Comprar carne, naquele período, ou seja, nas duas primeiras décadas da segunda metade do século XX, incluía a aquisição de uma galinha viva. Ninguém comprava frango abatido, até porque não se vendia frango abatido. Os frangos eram vendidos vivos no mercado de Aracaju. E depois, na casa para onde ele ia servir de alimento, é que ele era morto e tratado. Além da galinha viva, se comprava um peso generoso, grande, de tocinho, e uma costela ou um lombo de porco. Isso eram itens obrigatórios da feira. Dois pesos de carne de boi era o suficiente para o consumo da semana, até porque na casa viviam três pessoas. Eu, a minha avó e a minha tia Terezinha. Tudo ia se arrumando no balaio de Afonso. Agora era hora de comprar cereais. Alguns quilos de farinha. O nordestino não vive sem farinha na sua dieta. Outros tanto de arroz. Também alguns de feijão. Feito isso, passamos a comprar frutas. E verduras também. Banana da terra. Banana d'água. Banana prata. Banana maçã. Laranja. Ginipapo. Umbu e tamarindo. Tomate, cebola, pimentão, salsa, cebolinha, coentro, couve, repolho, alface, batata inglesa, batata doce, inhame, macaxeira, cenoura. Na safra de verão, dentre as frutas se comprava umbu, se comprava maçaranduba, se comprava mangaba. O balaio de Afonso e a galiota de Adalberto já estavam cheios. Estimo que Afonso carregava na cabeça naquele balaio entre 15 e 20 quilos. E uns 10 quilos era acomodado na galiota de Adalberto. Faltava ainda comprar algumas coisas mais delicadas, normalmente transportadas numa grande sacola de Dona Petrina, minha avó, e numa sacola menor que ela me encarregava de carregar. Queijo, manteiga, sal, açúcar, maçapuba, saruio, beiju molhado, beiju de tapioca. Esse beiju de tapioca é uma lembrança que eu guardo desse período da infância e da adolescência. Era um beiju fininho, de massa alva, no formato de um losango. Uma delícia. E se comia aquilo como lanche à noite, embebido com leite quente. Se punha num prato, prato fundo, e por cima se regava com leite quente. Era uma delícia. Isso era, que eu estou aqui descrevendo lá, se comprava também milho verde, milho seco, perdão, para fazer cuscuz de milho, e milho verde, que se comia cozido, e uma parte se misturava também ralado com o milho seco ralado, para a massa do cuscuz ficar mais macia, mais tenra. se comprava coco seco para retirar a carne, ralar e fazer leite de coco, que era comido com cuscuz. Feitas as compras, já uma da tarde, um e pouco da tarde, se empreendiam a caminhada do mercado até a casa onde nós morávamos. Imagine, cerca de mil e duzentos metros, Afonso com aqueles vinte quilos na cabeça, Adalberto empurrando a galeota com mais uns dez, entre dez e quinze quilos, e a gente, cada um com uma sacola que me parecia a minha bastante pesada. Mil e duzentos metros, chegávamos em casa, Afonso e Adalberto recebiam o dinheiro do carrego, iam embora cuidar da vida deles, e começavam a nova etapa de arrumação. Primeiro, era necessário soltar a galinha no quintal, ela ia ficar ali, sendo alimentada com milho até o dia que Dona Petrina resolvia puxar o pescoço dela de manhã logo cedo, depenar, aproveitar o sangue para colocar no molho, colocar no molho pardo, e tratar, limpar, tratar, cortar, cozinhar o dia que nós iríamos comer a galinha. Além disso, soltava a galinha no quintal, e depois ia cuidar de arrumar as outras coisas, porque estou falando de um tempo em que não havia ainda refrigeradores, e era preciso conservar tudo o que se comprava. A logística de organização e de acondicionamento das frutas compradas, dos tubérculos, era uma coisa complexa, era necessário evitar que as frutas apodrecessem por abafamento, e era também necessário protegê-las contra insetos, e contra os perigosos roedores, os ratos, que sempre davam um jeito, um ou outro, de atacar as cozinhar as cozinhas e as dispensas das casas. por isso era importante proteger esse tipo de alimento para mantê-lo afastado dessas pragas, dessas pragas, desses vetores que costumavam, no escuro, à noite e pela madrugada, atacar as residências, as casas. Os sistemas ainda de esgoto e de proteção dos ralos sanitários, etc., não eram tão eficazes como nós temos esses sistemas agora. Além disso, havia uma mão de obra que era terrível, conservar a carne. O tocinho que foi comprado no mercado era o primeiro a ir para o fogo, colocado numa panela funda, bem quente, cortado em pedaços para se derreter, fornecer aquele óleo que ia sendo acondicionado numa lata grande, e quando esfriava se transformava em banha de porco. A banha de porco era a principal gordura utilizada na cozinha, para cozinhar, para fritar alimentos, fritar ovos, fritar carne, para qualquer coisa que se precisasse. A banha de porco é deliciosa e é saudável, muito importante. E é um sabor que eu guardo da infância e da adolescência, é o sabor da banha de porco. O pena é que hoje a gente praticamente não consome mais banha de porco, uma ou outra exceção é que ainda se consome. A carne era preparada, algumas vezes em um lagarto, aquilo era recheado, um lombo era recheado, cozido, com molho bonito, bom, e era guardado dentro da banha de porco, que a banha de porco conservava. A banha de porco era colocada numa lata, aquela lata era hermeticamente fechada, vedada, tampada, e a cada dia da semana que passava, aquela carne que foi colocada ali, se retirava um pedaço e ela voltava para a mesa. Outra parte da carne era cozida, ficava dentro da panela e ia servir para ser comido no domingo. Alguém pode estar se perguntando, e vocês não comiam peixe, pescados? Claro que comia, só que como não havia onde conservar, não havia refrigeradores, tinha um dado dia da semana que passava na porta da casa um vendedor de peixe, um pescador, que recolhia nas canoas, nas embarcações, dos barcos de pesca que chegavam no cais e ia nas casas entregar. E na casa de minha avó sempre se consumia esse item. Era assim a vida antes da era do gelo. Os refrigeradores eram um luxo até o final da década de 60, início dos anos 70, e estavam presentes apenas na casa de umas poucas famílias mais abastadas. Era o meu recado de hoje, a minha crônica de hoje, a história que eu queria contar aqui das minhas gavetas da memória. Agradecer quem nos acompanhou até aqui. Pedir que não esqueça de fazer sua inscrição no nosso canal. Não esqueça de clicar nesse sino ao lado do inscrever-se, que é para receber notificações cada vez que a gente fizer uma nova postagem. e sugerir que, se gostou deste vídeo, curta, comente, assista aos outros vídeos do canal, curta, comente, porque esse canal é feito para você. Tchau! Tchau! Obrigado.